Hoje no Templo Girassol, Museu dos Orixás, aqui a maioria fala Castelo Girassol, mas é o Templo Girassol, o Museu dos Orixás em Dourados, Mato Grosso do Sul, uma lindeza, uma maravilha, tem muitas imagens de orixás, de guia. Hoje eu vou ensinar uma simpatia para gente preconceituosa, tá gente? Preste bem atenção no que eu vou falar, porque chega a ser cômico, chega a ser engraçado. Às vezes, e ao mesmo tempo muito real, né? Muito presente na vida, nos dias que estamos vivendo. Eu tinha um amigo, no meu tempo, lá no ano passado, quando era criança, esse molecão, que ele tinha uma coisa estranha com ele, ele tinha as filhas dele, e ele não deixava as filhas andar de bicicleta, não deixava as filhas andar a cavalo, veja bem, não deixava as filhas andar de bicicleta, não deixava as filhas andar a cavalo, se as filhas fossem montar numa moto e ficar com a perninha pro lado, porque ele disse que descabaçava as meninas. Então, olha, é cômico, dá pra morrer de rir. E passou-se o tempo, né? Conclusão de tudo. Passou o tempo, as filhas estão velhas, descabaçadas, não andam de bicicleta, não andam de cavalo, não andam de moto. Não aprenderam nada, estão velhas, descabaçadas. E pra resumir, o homem tinha tanto preconceito, né? Tinha tanto cuidado, porque naquele tempo, uma moça desonrada não podia casar, não é verdade? E o que é que aconteceu, pai William? Que coisa mais engraçada aí das mulheres descabaçadas. Não venha, né? Me criticar, mas é uma coisa que a gente viveu que é real. Aí quando envelheceu, uma casou, a outra, né? Tá dando até hoje e coisa e tal. Ele largou da mulher dele que ele vivia tantos anos com ela. Escuta só, só pra apagar a língua. Veja como tem esse significado. Às vezes você acha que eu tô aqui dizendo gracinha pra você, pra você rir. Não é não. Viveu tantos anos, as filhas cresceram, tá? Hoje estão descabaçadas, não andam de bicicleta, não andam de cavalo, não andam de moto. Aí não aprenderam nada. Ele largou a mulher dele pra casar com a dona do cabaré. Com a dona da zona, né? Que já não tinha mais cabaço e muito menos prega, tá entendendo? É só pra apagar a língua. Então é isso que eu tô dizendo pra você. Foi tão preconceituoso, tão cheio, né? De atitudes, que no fim pagou com a língua. Então, o que é que o pai William vai dizer agora nessa tarde? Tô com uma vela preta e vermelha de eixo e pombogira. Às vezes passa um homossexual na rua, aí tem um grupinho lá e começa a rir, ó o veadinho, ó o gayzinho, ó a lésbica. O que eu quero dizer pra você, colocando nessa tese do cara, que geralmente, quem tem preconceito, esses carinhas cheios, né? De marra, de homem, até o galo que tá cantando aqui confirmou, tá? Cheio de marra, cheio de machismo. Eles, na verdade, tão doidos pra dar o fudico deles, tá entendendo? O tobes deles. Mas eles não têm essa coragem que um homossexual, que uma lésbica, que um travesti, que um trans, né? Tem de ser o que é. Isso é ser verdadeiro. Isso não é ser covarde. Você enfrentar o teu pai, enfrentar a tua mãe, enfrentar a tua família, tá entendendo? E ser o que você quiser ser. Custe o que custar. É muito real isso. E às vezes, toda pessoa preconceituosa, lá no fundo, mas bem no fundico, tá entendendo? Bem no fundico, ele tem vontade de ser você e não tem coragem. Resumindo, é um baita de um covarde, porque ele não tem coragem de ser um homem ou uma mulher como você é, tá entendendo? Homem ou mulher, não falando, tá entendendo? Da opção que você escolher. Então é isso que eu tenho raiva. Esses caras cheios de preconceito, cheios de marra, machão, que critica, que fala mal, Então, lá bem no fundico, pode acreditar que nem esse cara que eu falei, das meninas lá, das mulheres, das filhas, né? Ele quer ser você. Ele quer ser você. Então, todo preconceituoso tem um pingo de verdade. Ele não tem coragem, tá? É um covarde e quer ser você. Então não fique triste, não fique abatido. Pega uma vela preta e vermelha, quando você tá sofrendo bullying, no colégio, que eu sei que tem criança que sofre. Eu sei que tem adolescente que sofre, eu sei que tem muita gente que sofre bullying. Houve muita patifaria desse polvinho sem vergonha, desse polvinho sem caráter, desse polvinho que lá no fundico, que nem eu disse, tem vontade de ser você e não tem coragem. Você pega uma vela preta e vermelha, se souber o nome dele, escreve, que hoje é fácil ter Facebook, né? Ou pega lá do Facebook, puxa uma foto, amarra na vela vermelha, quebra em três pedaços, sem desgrudar e firma numa encruzilhada, firma no pé de Maria Padilha, firma no pé de Exu, tá entendendo? Ou firma num lugar com muita raiva, pedindo pra prestar conta e toma conta. Aí encosta uma pombogira no homem desse, que eu já fiz, tá? Eu já fiz, já, claro. Humilhava muito uma pessoa, pisava muito, eu disse, tá sofrendo, a pessoa chorava, dizendo, pai William, tô sofrendo, tô sofrendo bullying. Eu disse assim, como é o nome? Vamos dar um jeito nisso aí. Baixou uma pombogira, meu filho, agora tá rodando bolsinha. Ninguém mais segura, descobriu que é gostoso, agora tá rodando bolsinha. Então é isso que eu digo. Se mexer, leva. Tá entendendo? Não tem brinquedo, não. E não fique triste, não fique abalado. Eu sei que sofrem bullying, eu sei que as pessoas te acusam. Tem pessoas até que por causa de depressão acabam tirando a vida por causa dessas peças raras que ficam aí acusando, debochando. Eu quero dizer pra você, levante a sua cabeça, seja você, tá? Enfrenta a sua família. Família, a gente tem que respeitar, mas eles têm que respeitar a gente também, tá? Quando eu coloquei a cara tapa no YouTube pra falar de magia, falar da minha religião, que hoje tem esse templo bonito que vocês estão vendo atrás aí, pô, meteu o pau em mim, dizia isso. Eu nunca me importei com família. Família nunca botou feijão na minha panela. Família, quando eu tava passando por um momento de família, quando eu digo parente e coisarada toda, que eu tenho meus irmãos muito bons, tá entendendo? Mas eu nunca escondi nada de ninguém. Eu sou transparente. diferentes de alguns da família, que quem vê cara não vê coração, que representa uma coisa, mas é outra, tá entendendo? Que nem eu disse, que lá no fundico, bem no fundico, tá entendendo? Tem vontade de ser o que a gente é e não tem coragem, porque são o quê? São covardes. Todo preconceituoso é um covarde. Então, macumba no rabo deles. Um abraço e muito axé do William Girassol.